Em um mundo onde todos são capazes de usar magia, há uma floresta densa e escura onde um jovem treina sem parar o seu físico. Seu nome é Mesh Burnhead, e ele guarda um segredo muito importante. Ele não sabe usar magia. No reino mágico, a magia é tudo, e todos confiam seu poder de magia para fazer suas tarefas. Desde voar nos céus com uma vassoura por aí, ou até mesmo carregar objetos pesados. Nesse reino, a magia é uma coisa muito comum e normal na vida cotidiana, e seu domínio pode determinar sua condição social. Mas no fundo dessa floresta, que vive esse Harry Potter misturado com Saitama, ele está empenhado em mudar as regras desse mundo. Mesh é um garoto que segue a risca todos os treinamentos do careca Saitama, e pode simplesmente levantar sua casa com um braço. Pra ele, ele é apenas um garoto normal que mora com seu pai de criação e adora comer uns profiteroles pós-treino. Mas seu avô, Regro, sabe o quanto seu neto não é nada comum, e seus dias de elegância com chá quente estão contados com o garoto por perto. Quando Mesh está tentando entrar dentro da sua casa, ele arranca a porta porque não sabia se era de puxar ou de empurrar. E seu avô imediatamente perde a calmaria, ficando bravo e o repreende. Mas como Mesh sempre foi gentil e tem uma carinha de cachorro, ele se desculpa e nunca é punido. Hegro pediu a ele pra consertar a porta, mas o que ele tem de músculos ele tem de burro e acaba quebrando tudo de uma vez. Ele promete que vai consertar a porta de alguma forma, mas Regro já perdeu suas esperanças quanto ao senso comum do seu neto. Enquanto ele serve chá mágico, Regro pergunta a Mesh se ele completou a sua rotina de treinamento matinal. Ele confirma, mas pergunta porque ele só treina o corpo e não magia. Regro tenta dizer que ele não pode, pois ele não é uma pessoa normal. Mas pensando que isso só partiria o coração do seu neto, ele decide contar a ele uma coisa em outra hora. Regro diz a ele que vai sair por algum tempo e pede pra que Mesh o aguarde. Mesh fala pra não se preocupar, mas Regro decide lembrá-lo de uma última coisa. Que quando ele estiver fora, Mesh nunca deve ir pra cidade. Como um bom neto, Mesh promete que não vai e deseja uma boa viagem ao seu avô. No entanto, Mesh não cumpre sua promessa. Tudo porque está com fome após seu treino matinal intenso. Ele veste seu manto, cobre seu rosto pra ir até a cidade onde tá rolando a promoção dos seus profiteroles preferidos. Lá ele vê e percebe que tudo está relacionado à magia. Mesmo os trabalhos normais de rua são feitos com a ajuda da magia. Ignorando tudo isso, ele se aproxima na padaria, super animado em poder comer seu lanche favorito. E ele ficou tão animado que acabou esmagando todas as moedas. O padeiro ficou chocado e atrás do balcão começou a murmurar. E o que causou ainda mais espanto foi que Mesh percebeu seu erro, desfazendo todos os amassos nas moedas com as próprias mãos. De repente, o vento sopra e expõe o rosto de Mesh. Todos ficam horrorizados só de olhar pro rosto dele, mencionando que ele não tem nenhuma marca. Enquanto isso, do outro lado da cidade está Brad, um inspetor de polícia mágico lendo as suas notícias. Ele vê que um aluno foi selecionado pra se tornar o visionário divino da academia de magia. Um título que é dado ao melhor aluno daquela escola mágica. Com esse título, o aluno também se torna um nobre e é recompensado com toneladas de dinheiro. Mais que o suficiente pra deixar Brad com ciúmes. Ao lado dele também tá um cara acorrentado igual Mesh, sem nenhuma marca no rosto. O cara pede desculpas por roubar porque estava com fome, mas Brad fica furioso com o trabalho e decide acabar com ele. Só que nesse momento aí, ele recebe uma ligação mencionando um garoto sem marca, circulando pelas ruas. Aquele garoto é Mesh, como vocês podem imaginar. Pensando em como ele foi contra as ordens do seu pai, ele acha que valeu a pena porque ele ganhou alguns puffs de edição especial. Só que de repente, ele esbarra um policial e pede desculpas. O policial que estava bêbado procurava alguém pra descontar sua frustração, principalmente porque o creme do folhado sujou a sua roupa. O cara começa a reclamar sobre como está fazendo o possível pra proteger as pessoas, apesar de estar bebendo durante o horário de trabalho. Mesh pediu desculpas mais uma vez e até oferece um profiterole a ele, mas isso só parece fazer o policial ficar ainda mais irritado. O policial joga o puff no chão e começa a atacar Mesh. Mesh sem muitas opções agarra o policial pela gola e rasga suas roupas, mencionando que ele vai lavá-las e devolvê-las pro mesmo. O policial ficou ainda mais bravo com o que Mesh fez com ele e começou a gritar com o garoto no meio da rua. Nesse momento, Brad aparece pra mediar a cena, mas percebe Mesh e assume que ele é a pessoa que ele estava procurando. Ao seu redor, todo mundo estava falando sobre o garoto não marcado, mas Mesh parecia não se importar. Ele continuou comendo seus profiteroles e o que pareceu mais estranho pra Brad. De repente, Regro rapidamente vai em direção a Mesh, o segurando e leva ele pra casa em seus braços, como uma espécie de desenhos animados. Brad, observando o party, lançou um feitiço de rastreamento pra segui-los, porque certamente queria fazer eles ter uma dor de cabeça ali. Oh caramba, acabei esquecendo de me apresentar. Oi, eu sou o Gojo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece a inscrição, porque é muito importante, mano. E não esquece o seu like, porque a meta é 10 mil likes pra gente fazer a parte 2, fechou? Vambora. Em casa, Regro ficou furioso porque Mesh não ouviu suas ordens. Mas Mesh pede desculpas com essa cara de cachorrinho morto, e Regro interrompe a repreensão. E como punição, ele diz a Mesh pra repetir sua rotina de treinamento matinal. Mesh ficou triste e arrependido, mas mesmo assim foi treinar, deixando o resto dos profiteroles pra ele. Regro começou a pensar que talvez ele estivesse safando facilmente, porque Mesh nunca foi rebelde durante a adolescência. Mas até mesmo ele agora teria curiosidades nessa idade. Regro também pensa que terá que proteger Mesh dos agentes da polícia. Agora que eles sabem o seu segredo, provavelmente vão procurá-lo e persegui-la até encontrá-lo. Então agora, ele deve proteger Mesh mais do que nunca e esconder ainda mais profundamente na floresta. De repente, a porta da frente foi arrombada e Brad entrou, perguntando onde Regro havia se escondido com seu neto. Enquanto isso, na floresta, Mesh estava focado no seu treinamento de maromba, girando a barra com o dedo, fazendo supino que nem doido. E fazendo todas as coisas malucas que qualquer um seria esmagado ao tentar repetir. Mas ele só precisou de míseros 5 minutos pra acabar seu treinamento, e já estava voltando pra casa pensando nos seus profiteroles. Mesh é mesmo um absurdo, se não acha? Comenta aí embaixo. Ao chegar na porta, ele não sabe se deve puxar ou empurrar novamente, e como não quer deixar Regro novamente com raiva, pensa bem antes de entrar. Mas ao prestar um pouco mais de atenção no que estava correndo lá dentro, Mesh ouve as palavras de Brad, que menciona que desde os tempos antigos, eles matam qualquer um que não possua magia e quer continuar mantendo essa tradição. Regro estava determinado em proteger seu neto, puxa o que custar. E apesar de estar sendo torturado, Regro se recusou e lembrou de como ele era muito fraco como um mago, e foi rejeitado por todos. Seus professores, sua família, seu chefe, todos o rejeitaram. A morte parecia a única saída, mas ele se impediu quando ouviu o choro de um bebê. Ele viu que o bebê não tinha uma marca, e pela sua primeira vez na vida, sentiu que alguém precisava dele. E naquele momento, desde então, ele decidiu que queria ser o pai daquela criança, e criá-la de uma forma que ninguém poderia negar sua existência. Brad ordenou que seus soldados procurassem por Mesh, e Regro gritou desesperadamente pra Mesh fugir. Enfurecido, Brad decidiu acabar com a vida do velho com seu feitiço. E nesse momento, Mesh entrou pela porta, arrebentando ela e dando um soco em um dos guardas. O segundo guarda vem brigar com ele novamente, mas ele rasga suas roupas novamente, e em sequência acaba com a raça dele com vários tapas e um soco muito forte. E embora Mesh não tivesse mágica, ele prometeu mandar Brad pro inferno com o próprio punho. O coração de Regro doeu, sabendo que Mesh tava arriscando sua vida pra protegê-lo. Ele tentou argumentar, mas Mesh tava determinado a manter sua promessa. Apesar da tristeza e do medo, Regro estava orgulhoso da coragem de Mesh. Brad então começou a lançar seu feitiço, que usou uma vez pra montar um dragão. Mas Mesh, com um pequeno movimento da sua mão, facilmente desvia o feitiço, que parecia ser outro apelão. Eles ficam impressionados, mas Mesh ficou lá, completamente controlado com a situação. Brad então usa outro feitiço ainda mais poderoso que o último. Um que, segundo o outro guarda, seria capaz de destruir uma floresta. Mas Mesh novamente com um tapa, desvia o feitiço facilmente. Brad ficou furioso e começou a jogar feitiços atrás de feitiços nele. Mas era muito fácil desviar. Tanto que ele usou um de bola de futebol pra driblar, fez malabarismo com outros e até mesmo jogou vôlei ali. Só que Mesh agora resolveu levar a sério e decide terminar a luta. Ele pega a sua varinha do seu avô adotivo emprestada, e vê Brad erguindo uma barreira mágica com medo de que ele possa lançar magias. Só que ao invés de lançar magia, Mesh joga a varinha na barreira mágica que a quebra e faz um corte no rosto de Brad. O ameaçando ele disse pra ficar longe, senão ele vai matá-lo. E assim sendo, Brad aceita sua derrota. Mas diferente do que a gente imagina, Brad apesar de derrotado faz uma proposta pra Mesh. Ele propõe a excepcional garoto que se matricule na academia mágica e se torne o novo escolhido do deus mago. Ganhando um status supremo pra nobreza. Desta forma, Mesh será reconhecido pela cidade como um mago, e poderia viver em paz e ser perseguido por outras pessoas. Apesar da oposição de Hegro, Mesh aceitou a oferta porque não queria viver sendo caçado como um cão. Ele queria aproveitar essa chance e virar a sociedade de cabeça pra baixo. Sendo assim, à noite ele sobe as escadas da academia de magia, e promete esmagar qualquer desafio a ele lançado nessa escola de magia com seu próprio punho. Agora esse filho do Saitama, que tá em um mundo de magia, onde ele tem que lidar com tudo apenas usando seus músculos, aceitou se matricular na academia mágica e a fim de ser reconhecido como o mágico de rank S, e poder viver sua vida em paz e ser caçado. Só que muita coisa tá pra vir na vida dele ainda, e vamos continuando aqui. Claudio Lucy, o jovem renomado professor, avalia todos os alunos chegando até reconhecer alguns filhos de nobres, pessoas reconhecidas pelo seu poder mágico. Ele nota o quanto estão se dedicando ao exame. Com um sorriso no rosto, ele acha justo ter candidatos tão ambiciosos pra sua escola tão prestigiada. Mas ao prestar um pouco mais de atenção aos sons que estão vindo do pacho, percebe que tem um aluno em comum dentre todos os outros ali. Surpresa, ele pergunta o que tá acontecendo. Por que alguém estaria puxando ferro em uma escola de magia? Tentando se acalmar, Lucy acha que talvez tá imaginando coisas, e seu nervosismo o faz andar de um lado pro outro enquanto tenta negar os fatos. Ao olhar pela janela novamente, ele vê o aluno sentado em pleno ar, fazendo uma cadeira invisível e lendo um livro fitness. O professor já não tá mais se aguentando na sala, e ainda sem entender reclama do aluno, que não parece querer passar usando magia no teste. Por outro lado, o Messi nem imagina que Lucy tá fazendo tanto alvoroço pelo sujeito fitness de ser, e come seus profiteroles lendo umas dicas de pós-treino. O Lucy também reclama dos caras que estão atrás de Messi, pois eles estão ridiculamente fáceis de serem percebidos e não são nada discretos. O negro comenta com o Brad se isso vai mesmo funcionar, já que Messi não tem um bingo de magia. Mas Brad tem alguma expectativa, pois ele mesmo pintou uma tatuagem igualzinha a real, então pelo menos o garoto não vai ser descoberto afinal. Lucy, convencido de que as pessoas preguiçosas e iguais a Messi reprovam, se tranquiliza na sala de aula. E mexe com sua cadeira invisível, como em outro profiterole, enquanto se automotiva pra passar. Uma entrada triunfal é realizada por Lucy em seguida, e das boas-vindas ao teste, e diz que vai estar supervisionando o exame de admissão desta vez. Alguns alunos com cara de velho se espantam ao ver Claude e Lucy, pois ele é o sétimo melhor mago mais promissor do ano. Além disso, Lucy dominou inúmeros sentidos avançados apesar da juventude, sendo uma verdadeira inspiração pra todos os magos. Lucy somente se vangloriava, feliz por ser reconhecido e querendo até ser louvado ali. Mas Messi age com uma inconveniência bem na hora, e diz que deve ter sido difícil sair de um fogo tão quente assim. Claro que isso deixou Lucy bravo, que marca a Messi como alguém que ele pessoalmente quer reprovar. Ele puxou uma varinha e pediu pra todo mundo se sentar, e todos os alunos bobinhos já ficaram se perguntando onde é que vão sentar. Claro que isso faz parte do teatro de Lucy pra impressioná-los. E agora ele usa sua magia pra erguer bancos e organizar os livros de uma forma interessante. Messi por outro lado, nada impressionado, alega que ele simplesmente poderia levar todos pra uma sala já montada. Agora Lucy já quer matar, com certeza. Porém ele tenta se acalmar, já que a taxa de sucesso desse exame é de 3%. E acha Messi preguiçoso, então ele não vai passar. Apenas 30 minutos é dado aos alunos pra resolver as questões. E logo no início já encontraram dificuldades, pois a prova não parava quieta com as letras. Você lança uma magia nas provas e pra passar, todos devem dissipar a magia e reorganizar as letras pra formar as perguntas. Além de, é claro, ser respondido. Regro diz que ele de certeza nunca vai conseguir, só que Brad responde que não acredita que confia em Messi até outro dia. Os dois obviamente já desistiram do garoto. Porém ele mostra uma coisa que funciona melhor do que magia. Isso seria ameaça. Quebrando a caneta, ele pede pra que o papel pare de mexer as letras, o que choca os dois descrentes atrás dele. Messi facilmente responde as questões e já entrega a prova pra Lucy, que achava ter rabiscos aleatórios. Isso até ler a prova e ver que tudo estava correto. A partir daí, Messi simplesmente começou a impressionar todos. Levantando pedra com o dedo, correndo sobre a água e assustando geral que achava que ele fosse pouca coisa. Indignado, Lucy implica com o Messi e quer reprová-lo a todo custo. Já que seria impossível um preguiçoso desse ser tão bom. Então ele abre um labirinto no chão e explica que todos tem que sair dali em 30 minutos, não vão ser reprovados no exame. Envolvido no labirinto, nosso garoto Musculos acaba encontrando uma garota loira que se apresenta como Lemon. Ela pede pra ir junto com o Messi e com sinceridade ele não estava muito afim de ser acompanhado, pois acha que isso só iria atrasar ele. A garota limão tentou convencê-lo e fala que seria melhor ir junto pra se ajudarem. Sem dúvida, Messi não estava errado quanto a loira, pois Irvine começa a agir muito estabanada, que ainda tem diversas armadilhas pelo caminho. O tempo está encurtando e a eficiência já foi embora faz tempo, quando os dois ouvem um grito e Messi resolve tentar correr pra ajudar. Lemon tenta pará-lo e finalmente revela seu plano, conjurando algemas de ferro. Ela pediu desculpas e não pode revelar do porquê está fazendo isso, mas precisa continuar e seguir o seu caminho. Ele então pergunta se foi enganado e se levanta facilmente quebrando essas algemas. Ao se despedir, Lemon fica sozinha, só que pro seu azar, ela encontra uma esfinge gigante que vai acabar com sua raça, caso não responda a charada corretamente. Sua mão sangra e Irvine entra em desespero, pois a sua mente em branco não consegue resolver nada. Tentando gritar, ela lembra o que acaba de fazer e não tem esperanças contra alguém se movimentar pra salvá-la. Assim que a esfinge tenta atingir a cabeça dela e finalizar a menina, Messi aparece dando um socão bem dado na esfinge, prontamente derrubando e desmaiando ela. Lemon pede desculpas por tudo e sente muito, pois nunca daria tempo deles chegarem e concluir o desafio. Só que então, Messi teve uma ideia. Ele empurra as paredes do labirinto e corta o caminho pra passar o desafio. Lá em cima, o diretor acha Messi interessante e dá risada feliz de poder encontrar esse garoto na escola. Dulce fica muito bravo com Messi e começa a dar a ele uma lição de moral por quebrar as paredes do labirinto. Todos começam a vaiar Messi mandando ele ir embora. E por algum motivo, ele é tão dócil e pacífico que quer mesmo ir embora. Só que Lemon grita pra todos pararem e começa a revelar toda a verdade. De que Lúcia havia lhe coagido pra que impedisse o avanço de Messi e causasse essa reprovação. Assim sendo, ele prometeu que ela seria aceita na escola e isso resolveria esses problemas financeiros, pois Lemon é muito pobre. Ela até mesmo delira e acha que Messi pediu ela em casamento. O que na verdade não aconteceu, pois Messi apenas ofereceu ajuda a ela pra se levantar ou carregá-la caso fosse necessário. Mas ela ainda não tira essas ideias da cabeça e continua querendo acreditar no que ela imaginou. Lúcia começa a revelar seu verdadeiro eu e chamar Lemon de Escória, afirmando que ela nunca mais terá uma chance que ele a deu a ela. Ainda tentando se revoltar com Messi, saca sua varinha e tenta ao máximo lançar um feitiço que poderia ferir alguém gravemente. Messi quebra sua varinha e impede o feitiço de ser lançado. Hegro e Brad sentem pena do professor e sabem bem como Messi pode ser assustador às vezes. Impedindo ainda mais imprudência da prática do professor, o diretor aparece e repara suas ações, mandando ele passar na sua sala mais tarde pra ter uma conversa sensata. O mesmo puxa Messi dizendo que irá realizar uma entrevista pra entrarem na escola e ele começará pelo menino e músculos. Dentro de uma sala escura o diretor começa a conversar com Messi e pergunta do porquê está querendo ingressar na escola. Com naturalidade ele responde que quer ficar mais forte do que todos e seu objetivo é se tornar reconhecido. O diretor muito animado pergunta o que ele faria se encontrasse alguém mais forte e se isso de alguma forma afetaria seu jeito incomum de agir. Ele emana uma hora roxa que assusta os outros presentes na sala. De forma alguma isso faz Messi fugentar. Ele nem parece sentir a força da magia naquela coisa bizarra que foi invocada. E ele explica que aquela magia faz com que a pessoa que mexe mais ame tenha sua alma teletransportada pra dentro da boneca de voodoo. Caso a boneca seja esfaqueada a pessoa cuja alma foi levada pra dentro nunca mais irá voltar e consequentemente irá morrer. Rapidamente Messi desfere um soco que faz a mão sangrar. O diretor dá risada pois a resistência dessa magia é quase invisível e é muito superior a tudo que ele quebrou até agora. Só que sua explicação foi interrompida por Messi que inesperadamente agiu segurando a estaca com as próprias mãos. Mesmo que elas estivessem sendo perfuradas. Ele desafia o diretor e surpreso o diretor cancela a magia elogiando Messi pelo seu diferente jeito de agir. Porém, brilhante. Sendo assim ele é aceito na academia mágica mais prestigiada de todas. E respondendo a pergunta anterior do diretor, Messi insinua que se ele continuasse e encontrasse pessoas como ele em seu caminho, ele acabaria com elas com seu próprio punho. O diretor acha isso engraçado e dá as boas vindas a Messi enquanto todos questionam sua seriedade mental. Agora que Messi está na escola né, a gente pode continuar. E a aula número 1 vai começar. O básico da magia está sendo ensinado para todos. O feitiço simples de abrir a fechadura não é fácil para o nosso feiticeiro bombado. Então ele usa seus músculos a fim de resolver o problema. A professora fica brava por ele quebrar o cadeado. E ao seu lado, Finn, pensa que não seria bom ter um colega de quarto como aquele. Só que tudo que ele não queria aconteceu. Chegando no seu quarto, Messi ou aguarda com sua porta arrancada nas mãos. Ele ignora tudo e se apresenta, então os dois passam a se conhecer melhor. Messi vai direto ao ponto e pergunta como ser um visionário divino. Alguém reconhecido como ele quer ser. Finn começa a explicar que precisará ganhar moedas de ouro e ser indicado para ser um visionário. E essas moedas são conquistadas em aulas, comportamento ou competições. Não entendendo quase nada, Messi apenas compreende que vai ter algum problema para conseguir se tornar um visionário. E como agradecimento oferece profiter olhos ao seu novo colega de quarto. Mais um dia se inicia para se tornar um visionário divino e Messi começou a sua vida escolar, embora ele não pudesse usar nenhuma magia. No seu quarto, comendo seu profiteroli, Messi pede a Finn que empreste uma vassoura, pois confundiu a dele com uma planta chamada bardana. Impressionado com um pouco raciocínio mental e ingenuidade do seu colega de quarto, Finn desiste da ideia de plantar algum juiz em Messi e diz que ele pode pegar. Ele apenas agradece por ele ser um cara legal e tudo fica bem por aí. No pátio da renomada escola, Messi, juntamente da sua turma, está com a professora para aprender a voar com a vassoura. As instruções são passadas e é quase como se fosse natural, pois foi tão simples que chegou a ser ridículo. Assim que a professora deu as ordens, todos puxaram suas vassouras com as mãos para voar, mas apenas Messi está com cara de pastel, jurando que vai se tornar o melhor do mundo. Com a motivação nas alturas, ele pede para que a vassoura voe e fica mais ou menos assim. Voa. Voa. Pois é. A gente já sabia que ele não conseguia voar por falta de magia, mas seu lado esforçado não admitiu isso tão cedo. Um cara da sua turma chega para atirar uma onda com o Messi, zoando ele por não conseguir voar com a vassoura, afirmando que pessoas como ele só atrapalham. Em putecido, o Messi usa seu feitiço, chuta lá no chão e a vassoura chega na sua mão. O cara não entendeu esse jeito incomum de o Messi agir e declarou que ele obviamente estava trapaceando. Ele exige que o Messi não se faça de desentendido, já que a vassoura estava em sua mão antes mesmo do feitiço ser conjurado. Interrompido pela professora, ela dá ordens para todos voarem e ver os seus limites de velocidade que irão atingir. O cara acha que essa oportunidade é perfeita e pede para competir com o nosso feiticeiro, com a condição de que quem perder vai ter que fazer o que o outro mandar durante todos os anos restantes na escola. Aceitando o desafio, Messi levantou sua vassoura emprestada e o cara já achava que estava num papo. A professora, ao olhar para o Messi, lembra da encrenca que ele causou no dia anterior e se pergunta se aquele aluno da sua frente realmente vai conseguir voar com uma vassoura. Na sua contagem, a professora dá ordem de partida e nem sequer conseguimos ver o Messi dando largada. O perdedor ficou com a cara de taxa, enquanto a professora simplesmente foi à loucura ao ver alguém atingir uma velocidade nunca vista antes. Ela afirma que esse só pode ser o recorde mundial e todos os alunos estavam assistindo, ficando assustados com o que acabou de acontecer. Fink estava prestando atenção em tudo, relata o que verdadeiramente aconteceu pra gente. Messi apenas lançou a vassoura no ar e quando a partida foi dada, ele pulou atrás dela usando uma resistência no ar para pousar em cima da vassoura. Ele calibrou a velocidade e finalmente conseguiu voar. O perdedor em seguida foi até Messi já acusando ele de trapacear, pois não teria como alguém voar assim. Messi disse a ele que tinha até pena de gente que não consegue encarar a realidade e fala pro garoto que não tem que se preocupar em cumprir a aposta que fizeram, pois dá até dó. Isso deixou ele puto de raiva e quando estavam prestes a reclamar, outro aluno chamado Cavill interviu na situação usando um feitiço pra amarrar a sua boca. Ele pediu desculpas pela maneira como seu amigo agiu e todos os figurantes começaram a comentar sobre o que estava acontecendo. Cavill aparentemente dá medo nos outros alunos e eles insinuam até que Messi tá marcado de algo. Cavill afirma que ele tava de ouro na disputa e Messi chamou a sua atenção. Ele quer ser seu amigo e faz uma sugestão ao nosso mago. Messi apenas responde com um... tá. E Cavill continua contando que seu nome é Leloide Cavill. Messi, com seu jeito único de ser, pergunta se o nome é Repoloide Caviar. O que deixou todo mundo em silêncio. O garoto com certeza se irritou e suas mãos estavam prestes a conjurar algum feitiço muito poderoso. Mas a professora veio interromper. Com um olhar de mal encarado e bem emputecido, o garoto chama Messi pra se encontrar após as aulas no mesmo lugar. E seu amigo figurante com certeza tá com medo dessa situação. Olha bem pra ele aí. Ele é respondido apenas com... tá. E se retira pra poder chamar a atenção do carinha que perdeu. Ridicularizando o garoto e fazendo bullying, Cavill dá um soco em sua cara enquanto o nome é de fracassado completo. O sermão ainda continua até que ele esteja acabado. E quando ele cai no chão, Cavill diz que perdoa ele no fim. Mas só porque ele encontrou um brinquedinho engraçado. Nossa Saitama, feiticeiro no corredor, perguntou qual era aquele cara pro fim. Então por que todo mundo tem medo dele? Messi perguntou. E fim responde que é porque ele é filho do oficial de mais alta patente do gabinete de magia. E esse tal gabinete de magia é o órgão absoluto nesse mundo. Mas Messi não parecia saber disso. E fim resume que quem se opor a ele sempre é expulso. Por qualquer motivo que for. Como ele já estudava lá, Finn presenciou várias situações desagradáveis. Desde pessoas que tiveram que sair, até famílias que sofreram certo tipo de assédio. Por isso, todo mundo faz o que ele manda e tem medo de Cavill. Mas a gente mudou esse anime pra um anime de culinária. E do nada, Messi resolve cozinhar seus profiteroles. Com a skin de cozinheira desbloqueada, ele prova da sua comida favorita. Enquanto pensa o quanto seria bom se seu avô pudesse estar lá pra comer também. Esse doce me parece um tanto gostoso, né mano? Comenta aí se vocês queriam provar esse profiterole. Nesse momento, em suas memórias, vem lembrança de Brad, que com sua aposta praticamente obrigou a entrar na academia. Mas, ah, ele esqueceu do Cavill. E deixou ele lá depois das aulas por causa dos bolinhos. No dia seguinte, na sala de aula, o seu livro estava em frangalhos. E Cavill chegou pra dar a ele um bom dia e perguntar do porquê ele não apareceu no lugar combinado após a aula. Messi se desculpou, mas falou que tava assando uns profiteroles. Mudando de assunto, Cavill fala que é amigo do vice-diretor. E tem certos contatos pra quem possa indicar Mesh pra que seja um visionário divino, assim como ele quer. Cavill expressa que apenas achou ele interessante e quer ajudar, só que afirma que nada vai sair de graça. E começa a pedir uns certos favores ao nosso feiticeiro. Bebida, massagem, carregar coisas e até obrigações sem sentido são dadas a ele. Finn, por algum motivo, estava mal e se recusou a se juntar com Mesh depois de pedir ajuda por causa do seu livro destruído. Só que ele nem escutou o seu não direito, já foi sentando de intrometido na mesa do lado de Finn. Em um momento muito fofinho, ele agradece Finn por hoje e pela vassoura, dando a ele alguns profiteroles em uma sacola. E diz que tem muita sorte mesmo, pois tem um cara bom como Finn, como seu amigo. Isso deixou Finn pensativo e com certeza ele tá escondendo algo em seu olhar. No corredor, Mesh agradece Cavill, contando a ele que vai ser de grande ajuda. Ele informa que não tem problema, pois isso está sendo de grande ajuda pra ele também. Só que ele fala isso enquanto derrama água no chão e com sua cara de valentão, pede pra Mesh limpar enquanto sai com os outros dois falando sobre a próxima aula que vai ter. Mesh acabou limpando tanto o chão que deixou ele cintilante e quando se levantou, deixou cair o livro de Finn que estava com ele. Cavill, conversando com os outros dois, comunica que cansou de ter os livros estragados, pois isso não tava surtindo efeito algum. E agora manda Finn queimar suas roupas da próxima vez. O que Finn escondia, na verdade, é que ele tava sendo controlado por Cavill pra queimar as coisas do Mesh. Ele encara Cavill falando que não pode mais continuar. O valentão com certeza não esperava por essa e pede pra Finn repetir o que ele disse. Cavill fica com um sorriso falso novamente e rapidamente prendeu Finn em seus fios, afirmando que ele estava equivocado. E pessoas assim teriam que abaixar a cabeça e pedir perdão. Mesh tava procurando por Finn, despreocupada, e pensou que aquele livro seria o dele, então quer devolver. Ele escutou um barulho vindo de algum lugar e quando se perguntou o que estava acontecendo, ele foi verificar. Chegando no local, ele vê Finn de joelhos e perguntou a Cavill o que ele estava fazendo. Soltando alguns argumentos de doidos, Cavill respondeu que Finn tava se achando demais, então fez ele pedir desculpas. Mesh se dirigiu a Finn e perguntou se ele estava bem. Finn derramava lágrimas, desmoronando na frente de Mesh, admitindo que é ele quem estava rasgando seus livros, pois Cavill havia mandado. Ele ficou com medo e não pôde evitar, só que Mesh disse a ele que ele era um cara legal e que era seu amigo. E mesmo assim ele fez coisas horríveis e queria muito pedir o seu perdão. Ele disse desculpa várias e várias vezes, pedindo pra que Mesh o perdoe. E tudo o que Cavill faz é dizer que ele deveria pedir perdão sinceramente assim a ele também. E nessa mesma hora, convida Mesh pra ir almoçar com o vice-diretor, mandando ele deixar o farrapo do Finn pra trás. Enquanto ele se levanta, Cavill fica insinuando que ele nunca mais terá essa chance na vida, mas respondendo suas chantagem, Mesh esmaga o rosto de Cavill no chão, mandando ele se desculpar pelo que ele fez. Finn preocupado fala que assim ele pode ser expulso, mas Mesh se vira e pergunta se isso seria grande coisa. E pera, o clima realmente estava muito foda, mas isso é grande coisa sim, ele acabou de perceber isso. O vice-diretor chega caminhando, já insinuando que ferrou tudo pro garoto. O pai de Cavill havia pedido pra cuidá-lo, e ele viu a história toda. Por sua agressão, ele convoca Finn e Mesh pra se apresentarem na assembleia do conselho escolar, afirmando não ser difícil de entender isso, afinal os dois são de posições diferentes. Ele começa a jogar algumas baboseiras na cara dos dois, de que com status diferentes as pessoas se tratam diferentes, e eles são um mera ralé. Por fim, ele os ensinará o seu lugar. Enquanto ele continuava a degenerar a imagem dos dois, Mesh dá um chute bem dado na cara do vice-diretor, e pede desculpas pela agressão visível. Mas a conversa não ia muito bem, e por reflexo ele agiu. Afinal pra Mesh, o que é um pum pra quem já tá cagado, né? O vice-diretor fica muito exaltado, e agora ameaça Mesh de expulsão. Ele puxa sua varinha e tenta usar o encanto enquanto é parado à força por Mesh. Mesh ainda cavou um buraco e jogou o vice-diretor dentro pra enterrá-lo. Quando ele foi questionado perguntando se ele pensou que poderia sair impune, ele também ameaça o vice-diretor, e diz que assim como ele pode expulsá-lo a qualquer momento, ele pode enterrá-lo a qualquer momento. Sendo assim, Mesh está no conselho. O diretor pergunta a ele se sabe do porquê está lá, e agindo como um verdadeiro malandro, ele pergunta se foi porque ele usou a cozinha pra assar os profiteroles sem autorização. O diretor se divertiu com as respostas, mas diz que os verdadeiros motivos foram o cavio e o vice-diretor. O gabinete de magia formalmente enviou uma carta pedindo a expulsão do Mesh da escola de magia, e como ela é uma instituição de magia que controla tudo né, aí ficam difíceis as opções. Ele ainda explica que é pra lá onde vão os visionários divinos e os aspirantes dos mesmos, e como o Mesh sabe, ele agrediu o filho de um oficial de alta patente do escalão. No entanto, ao que marafolha, o diretor afirmou como está corrompido e não gosta da forma que as coisas estão indo nesse momento. E foi por causa disso que ele se transferiu pra escola, com a expectativa de encontrar pessoas como Mesh, que tem forças o suficiente pra se sacrificarem por causas maiores. Por causa disso, ele faz questão de apoiar Mesh a se tornar um visionário divino e aposta em seu sonho. O diretor agora começa a dar uma aula de como ser um visionário divino, e dá a ele instruções de como ser um. Primeiramente, você precisa ser o primeiro da escola, reunindo moedas de ouro de diferentes tarefas. Enquanto explicava, Mesh simplesmente dormiu em pé, e entrou em pane dizendo estar perdido com a explicação. O diretor desiste de explicar e pede pra que Mesh foque nas aulas e se torne logo o próximo visionário. Assim sendo, Mesh saiu impune e anda livremente nos corredores novamente. Uma receita de profiteroles estava sendo passada a fim, quando Tom se intrometeu no caminho dos dois pra convidar Mesh a ir em um clube de duelos. As garotas piram em Tom, e já logo sabemos que ele foi MVP dos duelos no ano passado. O contraste de cabeiras dos garotos é insinuado pelas garotas, que compara um corte de Mesh com um tatu bolinho enrolado. Em seguida, Mesh se recompõe nos comentários e pergunta sobre o que seria esse duelo e chama da vida que ele tanto fala. Empolgado, Tom já conta com Mesh pra duelar nas partidas, e começa a se empolgar pra próxima disputa. O que chegou muito rápido. Mesh tá no campo e vai duelar com vassouras no estilo de Harry Potter. Mas o problema é que ele não sabe voar, e não conseguiu avisar a tempo pros outros caras. A partida começa e o futebol de toros tá indo bem. Só que por outro lado, lá no chão, Mesh parado chama a atenção do público, perguntando do porquê ele não se move. A decepção de todos na arquibancada fizeram Tom descer pra bater um papinho aí com o nosso garoto mágico. Ele pergunta a Mesh se a vida dele não está sentilante e brilhante, e sem entender nada, Mesh fica confuso, pois Tom fazia muitas metáforas. Um discurso é feito por Tom, e Mesh diz que nunca prometeu que seria o melhor, diferente do que ele estava pregando. Tom, perdendo a calma, pediu a Mesh que fosse um pouco mais parecido com o broto de bambu, pois ele seria flexível e adaptável. Porém, ele nem sequer sabia das regras do jogo, como funcionava, e por isso Tom teve que lhe dar umas explicações de como funcionava os jogos. Pra simplificar, explicou que pra fazer pontos, a bola precisa passar pelo ar em formato de losângulo, e não pode usar outras magias sem ser a de voo. Porque esse esporte aí é feito pra mostrar habilidade com a vassoura e nada mais. Assim que Tom faz mais uma analogia sobre brotos e bambus, ele motiva a Mesh se preparar pra voltar pro voo, quando de repente é atingido pelo seu adversário de uma maneira muito bruta. A plateia grita em desespero, pois Tom era a estrela do time do futebol aéreo. Sua preocupação como MVP era real, e isso fazia todos ficarem tensos. A partida em si é bem importante, e Tom bravejo perguntando onde está o espírito de equipe de Cabelinho Verde, e por que ele estava fazendo isso. Mas ele responde que espírito de equipe é pra perdedores, e debochado ainda deseja boa sorte ao time deles. Com uma diferença enorme em pontos, ele ficou desamparado e já não acredita mais em sua vitória. Mesh fica bravo com a situação, pois o Cabelinho Verde desdenhou do seu time e magoou os sentimentos por os de Tom. Pulando no ar, ele surpreende todos, pois do nada estava conseguindo flutuar. Só que antes que as pessoas ficassem de cara no chão, elas percebem que na real Mesh estava fazendo um esforço pra se manter no ar. E suas pernas estavam batendo como se estivessem nadando no ar. Ele fica bravo e diz ao Carinha de Cabelo Verde que vai deixá-lo em frangalhos. Então pede a bola ao figurante do seu time, que mesmo estranhando, o passa. O público se perguntava o que aquele cara estranho vai fazer, e até comentaram que Mesh estava de sacanagem. O Carinha de Cabelo Verde, chamando ele de fracote, já ensinou que ele não vai fazer nada, pois nem voar ele sabe direito. Respondendo as críticas de todos, Mesh lança a bola com uma força incrível, e ela simplesmente volta em sua mão como um bumerangue. A garota da narração até misturou o japonês com o inglês, surpresa com a situação. E todos ficaram sem entender, mas ele continuou lançando a bola no ar com a mesma força absurda. E continuou voltando pra sua mão, nada a ver. A pontuação subia sem parar, e todos em choque nem acreditavam no que estavam vendo. Essa situação fez Mesh virar uma lenda, pois quebrou todos os recordes de pontuação em uma disputa oficial. Além disso, Mesh conseguiu uma moeda de prata, o que seria algo quase impossível pro seu primeiro ano na escola. No corredor, Finn parabenizava Mesh, e Tom vem agradecer por sua participação muito emocionada. O jornal mágico entrevistou Mesh e não viava demais seu desempenho como se fosse um prodígio. Mas humildemente, ele afirma que toda essa conquista foi graças ao seu senpai, que lhe deu muita inspiração pra agir e continuar naquele momento difícil, o que pra todos foi visto como gesto de humildade. O carinha de cabelo branco que tava lendo o jornal fura ele com sua magia bem no rosto de Mesh. Ele não suporta a ideia de que alguém do jeito dele entrou na mesma academia mágica, pois ele se arriscou a salvar uma desconhecida correndo um risco de aprovação, e ao olhar o seu pingente, promete que irá fazer algo a respeito de Mesh. Portanto, no dia seguinte, Tom animado chama ele pra treinar e se tornar o melhor do mundo, enquanto Lemon quer ajudá-la a melhorar seus estudos com uma pilha de livros em sua mão. Mesh resolve pedir ajuda de Finn pra se livrar, mas ele finge estar dormindo com a expectativa de escapar. Lança se interrompe dizendo que quer participar daquela confraternização, e Tom já logo repara em suas duas marcas. Os pensamentos de Lemon são diferentes do de Tom, ela fica surpresa por aquele a ser o aluno com a maior nota do exame, mas acha que ele é um gatinho e ela mesma se dá bronca por dizer que já tem alguém de quem gosta. Mesmo assim, pra mim ela já foi me atirada, né? Mas ok. Lance quer fazer um lance divertido, e Mesh acha que ele quer brincar de esconde-esconde. Ele quase perdeu sua compostura por não entender esse jeito meio estranho de Mesh agir, mas repentinamente puxou uma jarra mágica ao qual aprendeu seus três amigos que estavam rodeando Mesh. Lance propõe um acordo e chama Mesh pra um duelo na floresta. Depois da saída triunfal, Mesh encontra Lance na floresta, e ele revela ter duas moedas de prata, por isso queira postar uma delas com o garoto. Tom tenta explicar a Mesh que Lance é perigoso, pelo simples fato dele ter duas moedas de prata e duas marcas no rosto. Na real, poucas pessoas possuem duas marcas no rosto, e isso é algo raro que apenas os escolhidos da magia têm. Os mesmos sempre possuem um poder acima do comum, e chega a ser extraordinariamente mais forte do que a maioria, se tornando visionários divinos. Só que a posta então é feita, e Lance não quer bater muito papo, pois acredita que vai derrotar Mesh com facilidade. Puxando sua varinha, ele desfere um poderoso ataque em Mesh, que inclusive surpreendeu seu avô e Brad, que ainda estavam acampando nas redondezas preocupados com o garoto. Graviola é a magia de Lance, que o faz controlar a gravidade e deixar quem quiser aos seus pés. Ele pergunta a Mesh se estava de brincadeira e se não tinha objetivos nenhum, pois nem sequer estava utilizando sua magia para se esforçar. Lance afirma que não aceita a existência de Mesh na mesma dimensão, e que será o único de pé no final. Portanto, derrotará Mesh, e ele poderá continuar daquela maneira rastejando até o fim da sua vida. As palavras pesadas não afetaram Mesh, e diferente de um corpo humano comum, o seu é muito mais treinado e resiste a magia de Lance. Em movimentos rápidos, ele tira as raízes das árvores para acabar com o feitiço de Lance, e parte para cima dele com rápidos golpes. Um deles acabou acertando o pingente de Lance, e por curiosidade, Mesh acabou olhando. Dentro dele, havia uma foto da sua irmã, mas Mesh achou que ele era algum lolicão, e queria muito chamar a polícia mágica. Lance consegue explicar a ele que entendeu tudo errado, e fala que aquele pingente é da sua família. Ele devolve agora, e é questionado sobre o que seria a coisa mais importante da sua vida. Mesh dá a Lance diferentes respostas, como a vida, liberdade, amor, e insiste várias vezes em profiteroles. Porém, Lance apenas se irrita com o jeito dele responder. Com uma cara de manico, ele responde que a coisa mais importante é a sua irmãzinha. E agora ele ameaça tirar o frasco dos seus amigos direto do peiasco, e ainda acelerar eles com a sua magia. Só que em um flashback é mostrado. Lance, que assim como Mesh é um ser estranho, leva broncas da sua irmã mais nova por estar muito machucada. Ele tinha se machucado, pois foi salvar algumas crianças que estavam sofrendo bullying, e sua irmã mostra sua admiração por seu irmão mais novo, que até então era bondoso e desajeitado o suficiente para defender os outros, não importando a sua situação. Um dia, Lance chega em casa preocupada com sua irmã, pois recebeu notícias ruins contra sua saúde. A marca de Ana estava desaparecendo, e isso significaria que ela seria entregue às autoridades para tomar as devidas providências. No caso, morrer. Lance não se conforma com a atitude dos seus pais, e repugna dizendo a eles que eles não são mais seus pais. Ele então tomou as rédeas de cuidar de Ana, e quer se tornar um visionário divino a fim de defender a sua vida. No presente, Mesh tira sua roupa de escola e se prepara para pegar o frasco que vai ser atirado do penhasco. Lance atira e usa gravioli para descê-lo, mas rapidamente Mesh em posição de corrida sai e pega de volta em um piscar de olhos. Ele então diz a Lance para parar com essa farsa, e não acha que ele é ruim do jeito que ele está agindo, pois o frasco na real estava vazio. Em nervosismo, Lance tentou argumentar, mas Mesh apenas respondeu que não tem habilidade o suficiente para tomar decisões racionais o tempo inteiro. Isso faz ele lembrar da sua irmã, que sempre dizia coisas parecidas a Lance. Ele então desiste de lutar e até mesmo dá sua moeda de prata para Mesh. Enquanto ele andava se despedindo, os outros foram libertos e ficam grudados em Mesh, que pensa que seria melhor ter aberto seu frasco na escola. Agora na semana que vem tem mais, então já aproveita para se inscrever no canal e me ajuda a bater a meta de 100 mil inscritos até o final do mês. Aí assim desse jeito a gente pode continuar o trabalho. Ó, seja membro aí se você quiser me ajudar, por favor eu peço isso, eu sei que é me chato né, ficar pedindo os negócios aqui, mas dessa vez eu preciso pedir mesmo, seja membro aí para me ajudar, apoie o canal. Vou tentar trazer vídeos especiais para os membros, então dá uma atenção aí, fechou? Se você curtiu o vídeo, deixo aí para vocês uma meta de 10 mil likes mágicos também. Assim a gente lança a parte 2 no canal. Link em redes sociais, Discord, contato, tudo que você quiser nos comentários fixados. Eu vou ficando por aqui, um abraço do Bojozinho, um pouquinho mais mágico e... Uê!